Não é difícil encontrar moradores e comerciantes da rua Arquiteto Luiz Nunes, na Imbribeira, que tenham relatos sobre assaltos na via. Grande parte deles acontece na descida da ponte Gilberto Freire, quando motoristas e motociclistas são obrigados a reduzir a velocidade por causa da sinalização de trânsito. Eles se escondem muito ali embaixo daquele... não é ali embaixo a ponte, né? Eles se escondem muito. Vive todo mundo muito assustado, todo mundo preso, a gente presencia muita coisa aqui. O que vocês presenciam exatamente? Assalto, principalmente assalto, muito assalto. A situação está tão grave que uma empresa de segurança particular foi contratada pelos moradores para garantir a tranquilidade na chegada e saída das casas. Noito eu só chego aqui com segurança naquilo. Eu ligo com segurança, ele vem pra cá e assim mesmo eu fico cirmado. É a segurança daqui da área, contratado. Pelos comerciantes, moradores? Pelos comerciantes e moradores. É assalto todos os dias, todos os dias mesmo. Quando desce a ponte e tem outras, são muito agressivos mesmo. Eles partem pra atorar mesmo. Muitas vezes à noite eu assisto. Não tá fazendo dez dias, que um rapaz tava subindo aqui, um entregador de pizza. E o rapaz saiu dali de dentro correndo, o Marginal saiu correndo e pulou, deu um matador nele, que ele caiu no meio da pista ali. A sorte foi que não vinha carro. Ficou esperando até o SAMU pra poder socorrer o rapaz. O caso de violência mais recente da via aconteceu ontem à noite. Foi uma tentativa de latrocínio. A vítima, um rapaz de 32 anos, foi abordado por dois suspeitos armados, que anunciaram um assalto. Um deles acabou atirando no braço da vítima. Mesmo ferido, o rapaz conseguiu pedir ajuda no Depatre. De lá, foi socorrido pelo SAMU para um hospital particular, de onde já recebeu alta. Tá, então, né? Mais uma criminalidade sendo mostrada aqui no nosso Brasil, gente, Pernambuco. Várias, várias que acontecem na Zona Sul. Em nota, a Polícia Civil disse que já instaurou um inquérito e que está investigando esse caso aí de tentativa de latrocínio. Já a Polícia Militar diz que realiza rondas e abordagens na área. O comandante da unidade também falou que vai intensificar as ações. A PM lembra que é sempre importante também registrar os casos pelo 190, que é da Polícia Militar, e também fazer o boletim de ocorrência direto na delegacia. Se não puder fazer o boletim na delegacia presencialmente, pode fazer pela internet. É muito simples de fazer. É só colocar delegacia virtual na internet, você vai encontrar lá. E é auto-explicativo o site que você faz o boletim de ocorrência.